Prefeituras e governos estaduais têm até o dia 30 de junho para informar ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome se as mais de 11 milhões de famílias que recebem o Bolsa Família estão cumprindo as exigências do programa, como frequência escolar e acompanhamento de saúde. Edilma mora em Cabeceiras, município do interior de Goiás. Trabalha como faxineira e por causa dos três filhos recebe R$ 166,00 por mês do Bolsa Família. Eu pago água, luz, aluguel, faço despesa e outras coisinhas a mais. Quanto sobra, né? Para receber o benefício, Edilma precisa acompanhar de perto a saúde dela e das crianças. Vou me deprimir. Vem cá. Chico de chinelo, Lucas. Mãozinha retinha. Mito três. As informações de peso, altura e situação geral das crianças são passadas às prefeituras e estados, que duas vezes por ano devem encaminhar os dados ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. É importante não perder o prazo, que nesse semestre vai até o dia 30 de junho. Os municípios que não coletam ou não ofertam esses serviços estão sujeitos a não receberem recursos associados ao índice de gestão descentralizado. As condições do Bolsa Família na área de saúde são manter o cartão de vacinas das crianças até sete anos em dia, fazer consultas e exames regulares para medir o desenvolvimento infantil. Gestantes devem se inscrever no pré-natal e comparecer às consultas. Após o nascimento, mãe e bebê devem continuar o acompanhamento à saúde. As famílias que não cumprem essas condicionalidades estão sujeitas à advertência, ao bloqueio ou mesmo à suspensão do pagamento dos benefícios. O nosso sentido não é tanto punir as famílias, mas sim fazer com que elas superem a situação de vulnerabilidade em que elas se encontram.